Hoje é quinta-feira, pessoal, e nós temos um encontro marcado aqui na telinha da GEN TV e o programa Glamour. E no quadro Saúde, a Flor da Pele, Vanessa Gueno vai falar sobre psoríase. Fique ligado, você vai ver todas as novidades que eu trouxe para vocês aqui da cidade de Campinas. E na sequência, nós fomos conhecer uma iniciativa muito bacana de uma bióloga que trouxe para o seu empreendimento toda a preocupação com a sustentabilidade e o meio ambiente. É tudo isso hoje a partir das 21 horas e é claro que eu te espero aqui na telinha da GEN TV. Até lá!